oi gente tudo bem com vocês acho que vocês vão pôr um pouquinho aqui no meu olho aqui meu Deus é comigo ai gente ficou minha perna tudo bem mas oi gente tudo bem com vocês hoje a gente tá aqui para fazer a batalha das decorações né tô aqui com meu irmão Daniela oi escreve aí nos comentários para quem você tá torcendo e depois e depois você escreve quem ganhou a batalha das decorações tá bom e eu marquei no conômetro aqui no meu celular que indica sete minutos para a gente começar Daniel você dentro dos sete minutos pode ir quebrando isso aí então eu vou começar a marcar aqui o tempo e a gente eu já vou voltar não já comecei o tempo e agora eu vou colocar aqui rapidinho vamos lá então depois você vê aí qual a gente também pode mudar a paca se quiser e é exatamente o que eu vou fazer agora eu vou colocar aqui na minha porta acho que vou por porta de ferro pode mudar a estrutura da coisa pode fazer o que você quiser com a sua base a porta de ferro eu não vou mudar a cor não a alavanca eu vou colocar a alavanca eu vou usar mais isso gente ó eu vou fazer isso aqui um de eu vou fazer um de um de de peda ai óbvio né você misterioso de o que mais você faria uma grande coisa não sabe aí eu vou fazer um coração tá acho que eu vou mudar alguma coisinha assim eu vou fazer que nem a decoração que eu já fiz em uma árvore essa gente ficou lindo mesmo então eu vou pegar aqui os primeiros vão pegar isso eu já vou pegando aqui é a minha janela de honra a janela de honra a janela de honra gente ele é doido desculpa dizer mas é verdade você é doido mesmo nem não nem mas gente eu vou ao invés de verde eu vou ser rica e vou colocar de Dina também vou ajudar a receber o voto dos meninos eu vou pôr as ruas Ai gente, vai ser, eu vou ser milionária aí, quem botar na mesa o coração vai ganhar diamante graças ao Marigua, eu acho que eu tô brincando gente, porque não tem como fazer isso, quem botar no meu vai tá certo. Daniel, eu arrumo os piores desculpas, que eu já ouvi, não é não, eu vou abrir meu pouco, eu gosto assim aqui, vamos fazer assim, bate um pouquinho espaço pra voar dentro da casa, gente, porque eu sou assim, eu gosto de voar dentro da casa, agora eu vou fazer o que? Ih, eu já programei toda a minha decoração, eu sei que você já vai ficar perdido aí, o tempo tá passando, é, não foi isso? Eu devo até saber quando é que eu tô passando, agora eu vou, agora eu vou, agora eu vou, eu vou fazer a minha coisa que eu ia fazer eu ia... vou... eu ia por, gente, sabe o que? abóbolas gente, vocês não sabem mais o Daniel? sempre que ele vai conseguir alguma coisa, ele constrói de tijolo, sempre que ele vai construir uma case de uma Ele constrói de tijolo Só eu Se eu fizer a estrutura da casa Da cor do coisa Ele muda um pouquinho a cor Mas mesmo assim ficou horrível Porque ele é péssimo com o setor de casa Olha aqui a bola Olha aqui O reino é bobal É sério, ele é péssimo nisso É, agora vou fazer o que? Ah, vou colocar o quadros Não sei Ó, dica pra vocês Ah, não, peraí Vou Essa dica já é lá em cima S Na verdade eu não sei que é Essa é esse Que tipo de essa é esse Vou colocar o 5 Não, 6 Sai Sai, bobinha Sai Quem quiser ver os lados na bobinha Atrás da bobinha vai ter subi nela Eu hein Isso é muito Agora eu vou aqui para encher com o vidro Pode mudar tudo o que você quiser na casa Só não pode mudar o tamanho da casa Ah, não é uma casa, gente Ah É um quarto Voltando É um quarto, não é uma casa, tá? É batalha das decorações quarto Tá, se vocês gostarem dessa batalha de decorações A gente vai fazer nos outros cômodos Tipo, a cozinha A gente vai completar essa casa aqui inteira No caso agora é só o quarto Mas aí a gente vai completar a casa inteira Aí Aí depois vai essa batalha de decoração completa Com a casa completa Com a casa completa, gente É assim, por exemplo A gente começou aqui Aí depois a gente vai fazer tipo a cozinha Aí vale a cozinha e a sala E o quarto de decoração Aí eu vou fazer a sala Depois da cozinha e do quarto Aí vai a cozinha e o quarto E a sala de decoração Ah, esqueci do panquinho Deixa eu ver como está Você não pôs nada Olha aí Eu estou preparando coisa aqui primeiro É mais importante que faça Mas vai apitar Nem eu vou ficar com o cronômetro Não O cronômetro apitou E ela ainda sai do zoo Meu Deus E o saúro que ele pô O cronômetro Perdeu A gente pode fazer a batalha das boas É verdade A gente precisa fazer a batalha das decorações Sem o cronômetro O que você acha? É, que hora é que Eu ainda nem terminei Tá bom, gente A gente vai fazer uma A gente vai fazer a batalha das decorações Sem o cronômetro Ei Que? Você tirou o meu quarto? Não Só porque eu saí Quatro nas abóbulas Que tal, gente? De repente eu fiz o quadro nas abóbulas Eu disse que era 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 Olha, Daniel Olha, olha o seu decoração Quatro nas abóbulas Eu ainda não tem Só não pode mudar o tamanho da casa, gente Eu vou pôr uma piscina Ai, ai, ai Daniel, a piscina foi a parte dele Quando a gente for fazer a parte de fora da batalha das decorações E aí, a gente vai fazer a parte de fora É a casa completa Tem até que se eliminar A casa Gente, olha o que eu vou pôr Eu vou pôr Agora que todo mundo calma Que não tem cronômetro Tem sete minutos Passa rápido Eu vou tacar bolinha de neve Não vai tacar bolinha de neve Você tem que terminar o quarto Você não tem que tacar bolinha de neve Ó, quando meu quarto estiver terminado Aí vai parar a terminência do seu Ó, meu vai ser, ó O quarto doce Se vocês compararem a casa minha com a casa do Daniel Vão por mim Vão por mim Acho que ele não tá nem um pouquinho legal na batalha das decorações Ah, gente Eu tenho decimiso de computador O que que tem antes de eu Mostrar pra vocês Quero ouvir esse decimiso de computador pra vocês É porque eu tenho decimiso de celular e decimiso de computador O que que será, gente Aí Mas tá bonito, né, minha cara Antes de mais nada Minha cara tá bonito Eu queria usar esse vídeo Pra também dizer Pra também dizer uma coisa Eu cancelei Todas as séries de Minecraft que eu já tinha feito O chave do que eu cancelei Porque, ó Motivo de pouco lá Que pouco ele fez a graça Ah, também Um mês quando ele agrava Eu cancelei Tudo isso Cancelei absolutamente tudo Também cancelei As séries de The Sims A gente tá começando agora Novas séries de novos jogos Por motivo que não tá tendo Nem muito like Nem muita utilização Eu vou fazer Igual você Eu vou fazer No meu jeito Boa Daniel Mas essa é a batalha da decoração Tem que fazer do seu jeito Não pode copiar, não Aí gente É o quarto doce Porque não é a casa É o quarto Só Agora eu vou começar A organizar Essa parte de dentro Gente Que tal Eu vou mudar minha casa Não vai ser Bom Ih, lá vem Eu brilhei o Steve O Steve mestrelioso dele Tal Se eu dizer que você tá feio Deixa eu ver sua cara Deixa eu ver sua cara Você acredita Porque você tá horrível mesmo Olha, eu vou te botar aqui Em vez de continuar decolando o quarto Eu tô com muito Eu tô decolando o mesmo A gente vai perder a batalha das decorações Daniel Sinceramente Acho que você vai perder a batalha das decorações Ó, gente Já não basta decoração da janela Iluminação da janela Sabe o que eu vou fazer? Se você ganhar Eu vou fazer o Então eu vou Vou colocar um charme nessa janela Vou colocar florzinha nessa janela Vai ficar linda uma janela com florzinha Você viu aquela janela que tem travessas de florzinha, Daniel? Não É muito bonito Eu já vi É muito bonito Amigo Vem cá Vem cá Me segue Eu tô Me segue Segue o mestrelioso de Steve Vem cá Daniel, eu tenho que me concentrar aqui Me segue Me segue Não, eu vou te seguir não Vem me concentrar Vem me concentrar Oh, se você continuar mexendo na minha casa Eu vou quebrar a sua inteira É verdade Você não pode mexer na decoração das outras pessoas Senão a pessoa tem direito de mexer na sua Vou tirar a cabeça de Steve Não gostei Mas a cabeça de Steve Oh, super combina com a minha casa As suas florzinhas E a florz? Olha lá Tá quebrou a minha porta Nossa, eu tô fazendo Vou lá com a inteira Vou pôr terra Olha, pra meninos e pras meninas Porque tem azul e tem rola Azul é pra menino Eu sei, ué Pra menino e pra menina E outra coisa que menino gosta é dragão Eu também gosto de dragão, gente Eu gosto de lutar contra eles Tadinho deles Aham, sei Eu sei fazer o portal do fim Eu ia ensinar na série Um mês com o Dear Dragon Mas eu cancelei Porque eu sou pouco like Pouco vídeo de seleção Então eu resolvi cancelar E nem cheguei Gente, olha o que eu vou pôr aqui Vou pôr um portal da minha para É pra parte de fora também, Daniel É só no vídeo da parte de fora Esqueceu Olha, a cabeça de dragão mexendo Que tal? É o seu de cozinha também Só no dia que ele for Preparar cozinha Sabe quando ela inventou essa série? Não Inventando Ela fez os nove mil e tantos anos melhores Não entende 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 Ai 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 Você muda Eu não entende Pode ser Não entende Não, não entende Não entende Por que que tá tudo marrom em volta? Da sua coisa Deixa eu ver se fica marrom no meu Não, no meu não fica no seu, fica marrom Como? Aí, fica marrom em volta Ué, que engraçado, no meu Deixa eu ver Vou pôr a máscara de estilo aqui pra ver E aí, a máscara Aí, eu vou Não, não é a máscara de estilo, não Já que isso ficou horrível com essa máscara Aí, ó, que bonit Ué, cara, que feio A sua casa tá pior que a minha? Eu também vou pôr o cabeça de gargão Não tô falando disso, não E aí, gente, até agora Eu só volto pelos móveis Então, meu quarto, ele vai tá completo O Daniel nem fez a estrutura da casa A casa dele tá aos pedaços Na minha casa Ah, o quarto dele, o quarto dele tá aos pedaços Meu quarto vai ficar assim E vai fazer Sem Sem Telhado Ah, que mais? Tem telhado 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 de terra Telhado de terra Gente, queria que um dia eu fiz um telhadinho de terra É melhor vocês acreditarem, porque como eu disse, ele é louco Brincadeira, eu nunca fiz um telhado de terra Não, na verdade, eu já vi ele sim Na verdade, ele tinha feito uma casa inteira de terra Ah, é Lembrei esse dia Agora que eu lembrei Saber que você ficou completamente em... Sei lá, acho que você pagou um mico Depois dessa você pagou um mico Aí no próximo vídeo a gente vai anunciar quem ganhou Ah, Luísa Eu vou te... Eu vou te falar um negócio Sim Não sei decorar Tá tudo bem se você não sabe decorar É o público de que decide, não é a gente Deixa eu ver Não, nossa Você sabe decorar Uma decoração que ninguém jamais decorou A decoração é tipo, você faz o que você quiser Decoração é decoração Gente, pode ser a minha casa Senão eu vou ficar triste no outro vídeo Viu? O que? Eu não disse porque Eu disse o que? Eu vou ficar triste no outro vídeo Senão eu vou estar na minha casa Ah, tá Eu vou fazer o notebook também Quando você faz o notebook? Ih, meu Eu esqueci Eu esqueci dizer que durante a batalha Ninguém pode contar nada pra ninguém Eu vou fazer um computador Computador diferente Notebook Vai, claro Nossa, isso é aquele dia Ela tem a minha televisão Agora eu não vou acordar Eu vou abrir a televisão de novo Meu Deus do céu Eu só tô saindo com isso aqui Eu vou pôr na minha TV É verdade? É verdade ou não? Óbvio que é, né? Nesse, uma hora tem que aparecer aquele quadro Qual? Dá pra ir? Não, dá pra ir não Tô fazendo notebook Eu não tô fazendo computador Ai, não O preço Imagina o que tirei Ok? Ok 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 O meu ar está coelhado. Não! De novo! Ah, esquece, eu desisto, gente. Ixi! Aí! Ah! Fui! Legal! Agora vou fazer minha TV. Ah, a televisão é para a sala, né? Quarto? Ah, já sei, estante de livro. Ligar? Estante de formato de escadinha. A mesma mensagem? Não! E dentro das escadas de escadinha vai ter bancadas. Bem o que eu ia fazer. Bem o que eu ia fazer. Se bem que você ia fazer a ACM e copia, né? Essa escada. Hum. Tá bom, tá. Eu vou dizendo que a decoração não era exatamente essa. Tá, mas a escada não precisa ser tão grossa. Ah! Tipo assim. Ih! Não tá pronto, né? Ixi! Eu tenho que esperar fazer essa mensagem. Oh! Sai a mensagem! Oh! Sai! 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 Oh! Sai! Tá pronto. E tá pronto. Falta os retoques finais. Ficca atento Daniel. Ah, que milho. Fica atento daniel, só falta os detalhes finais. Já fiz meu computadorzinho Agora meu detalhe final Vai comer com o escadinho Terminei Agora cada um vai ver o quarto de cada um Passando pela porta Não Casa do Base D Tá bom Essa aqui é a base D E a casa da tigreza Vocês já viram Então gente foi isso Espero muito Tchau E até o próximo vídeo Ai não esquece de voltar nos comentários Tchau Tchau